Salve rapaziada, a Hazuca aqui de boca cheia para mais um vídeo de personagens do Jurassic Park, Jurassic World, Jurassic Tiga-Garateica Vamos lá, temos que ter todos, é igual a Pokémon, então vídeo rapidinho aí mostrando mais um personagem pra você Hum, vamos pegar esse aqui, caramba, tô comendo um pão de mel, tá delícia aqui 90 mil custa o Lower Day, ele pode hackear computadores, hum, que delícia de pão de mel Tomar uma água agora aqui, ele tem acesso aos painéis do Jurassic World e também ele pode atirar em alvos Lego Hum Esse aqui pra quem viu o filme é aquele que fica na sala de operações lá Com a mesa cheia de dinossaurinhos, tá ligado? Ficou legal, ficou parecido Enfim Eu quero ver o que ele tem aqui, é uma caneca Parece que ele tá com pijama, né? E aí se você precisar ele, atira sua caneca ali de café É o poder do café Legal, né? Também ele consegue hackear os computadores igual o Alex Murphy faz Se você precisar aí pode contar com ele, beleza? Hum Fora que ele tem essa camisa bem maneira Que depois quando você for construir o seu personagem você pode usá-la Certo? Bom, vou ficando por aqui Mais um vídeo rapidão aí mostrando os personagens do Jurassic World Mas o desnatalho não é só isso, não é só esses vídeos tontos, bestas Tem vídeos de todas as stirpes lá no canal Afinal de contas, o maior conteúdo de Lego do mundo, talvez Sempre que eu falo que é do mundo, parece que é mentira Mas talvez seja, né? Vamos ver Não tá, né? Se você já é inscrito, muito obrigado Se você ainda não é inscrito, dá uma olhada lá no canal e confira Até o próximo vídeo e tchau